Vem aí o quadro Pavor de Mãe. Eu quero chamar a Guta Maria. Então, gente, vai funcionar desta forma. A Guta Maria, no caso, ela vai estar representando aquela mulher que o povo quer perfeição, quer a mãe, que seja, assim, romantizada pela sociedade. A mãe do Instagram, né? Isso mesmo, Jojo. Sou perfeita, sou maravilhosa. Muito obrigada por me descrever. É insuportável, né? E a Mia vai representar a mãe real, do dia a dia. Mãe Raíss, me dá uma banqueta pra me botar aqui um banco. Tá cansada, linda? Não tô cansada não, porque se eu ficar em pé, eu vou meter a mão na tua cara. Ai, gente, começou a falta de classe. É, eu não tenho classe. Toda vez que ela aparece, eu me estresso. É por isso que eu crio a Valentina com música clássica, pra não passar por isso que eu não quero uma filha agressiva. Eu tenho muita agressividade já, já. Então, vamos começar. Primeiro pra Guta, depois eu vou fazer a mesma pergunta pra Mia. Como você cuida da alimentação dos seus filhos? Tudo vegano, tudo colhido na maior qualidade, higienizado da melhor forma possível, porque ele não pode ser exposto a bactérias. É sobre isso. É, Mia, o que você acha disso? Terrível, amor. Você vai querer uma pessoa alérgica, doente, vai ter bronquite, porque não foi exposta a nada. Já ouviu falar da vitamina S? Que é a vitamina S de sujeira. É muito importante, meu amor. Tem que estar exposto a coisas. Apelo de bicho. Tá querendo um corpo, amor? Aí bota a mão na boca, cheia de bactérias. Puxa! Vamos lá. Da onde veio o desejo da maternidade? Das novelas, né? Sempre foi meu sonho, quando a protagonista fica grávida, é uma coisa maravilhosa. Agora inventaram essa palhaçada de parto humanizado que eu não tenho paciência nenhuma, porque eu gosto do meu médico, da minha clínica. Assim, eu tenho empregadas, minha casa tem 17 andares, maravilhosamente. Então assim, a maternidade é mágica, porque assim, a gente tem um filho, não precisa nem olhar na cara. Eu tenho babás pra fazer isso, amor. Então assim, é muito bom amor. Olha, a Guta falou tantos absurdos que eu não sei nem por onde começar. Primeiro que o desejo, Guta, tem que vir de você, meu amor. Se você se espelhar em alguém, uma coisa utópica de televisão, você vai ser infeliz. E outra, você deixar seus filhos na mão de outras pessoas, claro que você precisa de ajuda, você precisa de pessoas que te orientam, precisa de rede de apoio. Agora a sua rede de apoio não pode ser quem vai criar seus filhos, não. Senão nem era pra você ter, você devia ter só ficado assistindo novela, meu amor. Mas eu só via minha mãe no Natal, meu amor. Minhas babás me criavam, fui criada dessa forma. É a minha realidade, de uma pessoa rica. Ainda é cafona, né? Preservada, pronto. Vou falar, a gente tem que preservar a linha de pensamento antiga, porque essa é a certa. Eu fui criada assim. Vou criar os meus filhos assim. Não concorda? Assim, assim. Infelizmente, vivemos num país democrático, onde todo mundo pode começar a falar esses absurdos. e a gente tem que engolir. Aí, eu fico... Ninguém trouxe tomate, não, né? Podia eu ter distribuído tomate pra você estacar. Eu fico trajada como as pessoas querem se meter na forma que os meus filhos vão ser criados. Olha, tá aí. Tá aí a única coisa que Guta tem razão até agora. De realmente não é bom se meter na criação do filho dos outros. Se não for pra trocar a fralda, botar pra dormir, levar e buscar no colégio, dar uma educação, ajudar com alguma coisa, cala a porra da boca. Isso foi pra mim? Não sei. Você tá se sentindo ofendida? Muito ofendida. Aí, teu problema é seu. E esse foi o pavor de mãe!